Tá doendo um pouquinho no Felipe Martins, que não só teve o sigilo quebrado, telemático e telefônico, como acabou denunciado pelo Ministério Público Federal, ele, né, que ganha ali, se eu não me engano são 16 mil reais de salário, confesso que eu não lembro de cabeça, mas acho que são 16 mil. Entre 10 e 20 mil reais é o que esse pessoal ganha, pra mentir, né? Dog whistle politics, o que é isso? A política do apito de cachorro, que é isso que o extremista, o supremacista Felipe Martins procurou fazer naquele gesto. Não é um gesto extremista apenas, né, porque qualquer um que faz isso aqui, seria extremista, não é o caso, é uma estratégia bem desenhada, que vem lá do Trump nos Estados Unidos. Quem é consciente tem que estudar e tem que entender as táticas de manipulação dessa galera. Essa aqui é uma delas, e eu vou explicar pra vocês ela detalhada depois de apresentar a notícia, né, o Ministério Público Federal denuncia assessor de Bolsonaro por gestos racistas em sessão do Senado Federal, é o Felipe Martins. Pra quem não lembra, é esse gesto aqui, né? Mas esse aí é um gesto comum. Quem tá dizendo isso aí é um gesto comum? É justamente quem, infelizmente, caiu na manipulação bolsonarista. Eu já vou explicá-lo em mais detalhes. Mas rapidamente dá pra dizer que ele faz esse gesto aqui de um jeito dissimulado, escondido, pra quem é de grupos extremistas identifique, e quem não é, ao ver denúncias da oposição, diga que é um exagero. É uma estratégia muito bem desenhada. Muito bem desenhada e que funciona. O Trump se elegeu lá, o cara se elegeu aqui, eles repetem essas estratégias. Vamos lá pro que interessa. Para o Ministério Público Federal ficou evidente que Felipe Martins agiu de forma intencional e tinha consciência do conteúdo, do significado e da ilicitude de seu gesto. Ele responderá, segundo a lei, de crimes raciais por ter praticado e induzido a discriminação e o preconceito de raça. Pode ser condenado à prisão, ao pagamento de multa mínima de R$ 30 mil e à perda de cargo público. A ação enviada à 12ª Vara de Justiça Federal contou com informações reveladas por inquérito conduzido pela Polícia Legislativa do Senado, acionada inicialmente pelo Rodrigo Pacheco. Foram realizadas perícias minuciosas sobre os movimentos praticados por Felipe Martins a fim de analisar se o senhor estaria, de fato, apenas ajeitando seu terno, como ele afirmou, ou não. No entanto, a conclusão investigativa apontou que as ações foram incompatíveis com o possível ajuste de roupas. O MPF também analisou o perfil e o histórico do denunciado a fim de verificar se o gesto aconteceu de forma casual. A denúncia apontou que Felipe Martins apresenta padrão de comportamento e difusão de ideias ou símbolos extremistas. A peça cita diversos tweets postados pelo denunciado contendo frases e citações com referências históricas utilizadas por militantes racistas e assassinos. Não é verossímil nem casual que tantos símbolos ligados a grupos extremistas tenham sido empregados de forma ingênua pelo denunciado ao longo de vários meses em que ocupa a posição de poder na estrutura da administração pública federal, nem que sua associação a grupos e ideais extremistas tenha sido coincidência em tantas ocasiões. Argumentam os procuradores. Nesse aspecto, o documento explica ainda que a ação praticada pelo denunciado enquadra-se no que é chamado de dog whistle politics. Na seara política, o termo faz referência à transmissão de gestos, palavras ou imagens de forma discreta ou dissimulada a princípio em suspeita, cujo sentido implícito é facilmente compreendido por um grupo específico da população, mas não por sua generalidade. O Ministério Público Federal alerta que, dessa forma, aquele que se utiliza de tais gestos pode facilmente se defender, dizendo estar sendo vítima de exageros por aqueles que se indignaram ao compreender o verdadeiro significado do ato praticado. Gente, perfeito, cara, perfeito. Olha só, isso aí me mostra que tem esperança, galera. Estudando essas táticas de manipulação, expondo elas para a opinião pública, vem as denúncias. O Ministério Público Federal pegou a tática de dog whistle, o que é literalmente isso, né? Dog whistle, o apito de cachorro? Quem sabe, sabe o que é o apito de cachorro, né? Apita e faz naquela frequência super baixinha que não é captada pelo ouvido humano, mas pelo do cachorro sim. E por que essa estratégia chama assim? Justamente por conta da analogia, né? Primeiro, eles pegam gestos comuns, no caso, o ok, né? O ok aqui, que fez o Felipe Martins, é um gesto comum que eles pegam. Opa, tá aqui aberto já. Eles pegam o gesto comum, no caso aqui, o ok, né? Ok. Fazem, país afora, quem percebe esse gesto são os mesmos extremistas que se identificam com os gestos? E aí surge uma estratégia própria, que é os extremistas fazendo nos Estados Unidos, né? Membros de grupo de extrema direita, Proud Boys, fazem gesto em evento no estado americano do Oregon. Proud Boys é o movimento machista que reage a qualquer tipo de busca de igualdade, de fim de opressão para os grupos minoritários do país, né? São supremacistas brancos. E é que vocês veem eles fazendo o gesto de ok pra cima. E é justamente isso. São gestos dissimulados. Então, eles pegam o gesto de ok, o copo de leite, né? Que o Bolsonaro já usou também. Entre outros gestos extremistas, como frases em latim, também já usadas pelo extremista Felipe Martins. E o que acontece? Eles fazem o gesto de forma dissimulada. Quem é de grupo extremista e reconhece o gesto vai adorar, né? Ah, da hora, o cara fez o gesto atrás do presidente do Senado. Parabéns, Felipe Martins. E feito isso, eles exaltam esses grupos extremistas e surgem duas possibilidades. Um, a oposição não denuncia esses gestos extremistas. Como aconteceu, por exemplo, no caso do copo de leite, que foi denunciado na época, mas de um jeito muito tímido. A história do Bolsonaro levantando o copo de leite. Foi muito tímido. E o que acontece? Quando a oposição não denuncia a fundo esses gestos extremistas, os extremistas comemoram. Eles sabem que aquele gesto é extremista, sabem que é supremacista. Então eles falam, yes, fizemos os gestos extremistas e ninguém percebeu. Ah, da hora, da hora. Eles comemoram. Se a oposição denuncia o gesto extremista, eles se vitimizam. Dizendo, essa oposição é exagerada. Qualquer um faz ok. O Carlos Bolsonaro já colocou o Juliette, campeão do BBB, fazendo ok. E dizendo, a Juliette é extremista. Mas é uma estratégia pensada. Eles têm isso pensado. Para dizer, qualquer um faz o gesto extremista e a oposição está sendo exagerada. Aí o cidadão, coitado, vê a oposição dizendo, fazer ok é extremista e tem tendência de acreditar nos extremistas, de que a oposição está sendo exagerada. O que eu encontro de comentários desse tipo nas redes sociais não é brincadeira, gente. Isso significa o quê? Milhões e milhões e milhões de brasileiros caem nessa manipulação do dog whistle, do apito de cachorro. Ao ver a oposição denunciando copo de leite e símbolo de ok, e fala, essa oposição está maluca. Estão loucos. Então, acredito no presidente da república. E eles tendem a apoiar esse sujeito. É manipulação e funciona. Então, o que tem que fazer? Explicar essa teoria. Por isso, eu achei muito importante o Ministério Público Federal citar a palavra dog whistle, a política do apito de cachorro. É muito importante, gente. Você mostra que as instituições conseguem avançar. Apesar de serem instituições de séculos passados, elas conseguem identificar isso e acabar. Como que o Ministério Público Federal pegou esse cara? Primeiro, conhecendo essa técnica do dog whistle. Segundo, percebendo no vídeo, fazendo uma perícia detalhada no vídeo, que o cara não chega a tocar no terno. A alegação dele é que ele fez o símbolo extremista. Não era um símbolo extremista. Ele falou que era para ajustar o terno. Não era para ajustar o terno. Porque ele nem toca no terno. Então, pegaram o cara. Denunciaram o cara. Espero que essa ação prospere. Que justiça seja feita. Porque os grupos minoritários brasileiros não aguentam mais morrer, mano. Não aguentam mais, cara. E ainda mais ver esse sujeitinho fazendo gesto extremista no Senado. Não tem cabimento. Não tem cabimento, cara. Aliás, se você não é supremacista branco, Felipe Martins, te deixo o convite aí. Repudir. Critique supremacistas brancos abertamente no seu Twitter. Por que você não faz isso, hein, meu filho? Tá com medinho, né? Não, porque você é um deles, né? Você é um deles, entendi. Se você fizer um posicionamento contra o supremacista branco, aí eu fico quieto. Mas não faz. Não sou supremacista branco. Sou judeu. Mas ajudo os supremacistas o tempo inteiro. Fazendo gestinho. Lançando frase em latim. A gente não cai mais nessa, Felipe Martins. Uma vergonha na cara, mano. A gente não cai mais nessa, viu? Vamos lá.